Salve família! Agora Caminho de Salinas e é claro, ver o praia! Dessa vez vamos mostrar a Praia do Pilão, a ponta da Sofia e vamos falar um pouquinho de astronomia e apresentar o kitesurf pra vocês. Salve família! Já estamos aqui no Hotel Solar, estou aqui com o Geraldinho, que é o nosso anfitrião e ele vai falar um pouquinho do hotel pra vocês. Pois é pessoal, o Hotel Solar, esse ano, faz 49 anos, é um hotel antigo, mas não é velho. Então a gente está sempre aproveitando pra inovar, pra colocar coisas voltadas pra família, voltada pro casal, estamos no centro da cidade, mais de frente para o mar, então a gente tem uma decoração aqui toda voltada pra contar um pouquinho das histórias de Salinas, uma situação praiana. Um dos grandes diferenciais do Hotel Solar é que agora ele também conta com o spa e a Luísa está aqui pra falar um pouquinho sobre isso pra gente. Eu sou nutricionista daqui do hotel, dos restaurantes daqui do hotel e assim eu aproveitei, né, que já que eu estou aqui no hotel, tenho essa estrutura, tenho esse contato com a natureza, de trazer as pessoas para viver momentos de paz, tranquilidade, qualidade de vida. O que é o spa? É a gente juntar qualidade de vida junto com essa conexão com a natureza, com o que a gente tem de melhor que a Rio, o reserva, fazer exercício e sempre a gente está fazendo spa em momentos de baixa temporada, que é quando já não tem muito hóspede, né, então a gente pega essa galera pra fazer exercício, andar pelas praias assim ainda inexploradas aqui em Salinas. Ah, as pessoas adoram, é muito fácil, né? É incrível. Obrigada, né? Já fizemos o check-in no hotel, agora estamos na caminhada da Lock Mill, que vai ser quem vai levar a gente pra conhecer a Ponta da Sofia e lá eu vou fazer a aula de kite com o Jorginho. Vamos ver como é que vai ser essa experiência. Família, já estou aqui com o Jorginho, ele vai falar um pouquinho de como é a dinâmica da primeira aula de kite. Beleza, galera, olha, primeira aula de kite eu vou falar pra ele um pouquinho da direção do vento, vento maral, vento terral e vento lateral. Em seguida a gente vai usar a pipinha aqui, ó, que é o foil, essa pipinha aqui ela não tem aquela pressão monstruosa de força que o kite grande tem, aqui ele vai aprender todo o comando da pipa, a direita, a esquerda, fazer a oscilação, o oitinho de imaginário ali, e aqui ele vai entender todo o direito e a esquerda, a manobra da pipa, entendeu? Tanto movimentar pra direita, pra esquerda em relação ao vento forte e ao vento fraco, tá? Bora, bora! E aí E aí Tchau. 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 Então eu estou aqui com o seu Antônio do Hotel Solar e ele vai falar um pouquinho pra gente do prato que a gente vai se preparar. Essa aqui é a osta, plantinada. Temos aqui um hotel e como você sabe nós tivemos que fazer uma simplificação nela pra ficar... Mais a cara do hotel, né? A cara do hotel. E agora eu queria mostrar pra vocês como é que a gente faz a montagem da osta. Perfeito. Bom, a primeira receita que a gente fez aqui é a osta na manteiga descargou e gratinada. A manteiga descargou, ela é uma manteiga feita com especiarias. Então ela leva cerefólio, salsinha, cebola, alho, sal, pimenta do reino, noz moscada e um pouquinho de suco de limão. Bom, a gente fez aqui a osta gratinada com manteiga descargou e agora a gente vai fazer uma osta com conduta de química. Entendi. Então após ela chegar vocês verificam a qualidade dela e aí vocês fazem o pré-cozimento pra que ela seja congelada e vocês utilizem ela devido por a demanda do... Perfeito. Se tiver necessidade, retira na hora e prepara. Não podemos deixar ela se congelar. Entendi. Então vamos fazer com uma fonduta de queijo? Óbvio. Vamos. A nossa segunda receita foi a osta na fonduta de queijo. A fonduta de queijo é na verdade um creme branco, um mix de queijos. Então pra nós nós escolhemos usar o gorgonzola, o gouda, o parmesão e o provolone. Pra fazer é simples. Você bota numa panela o creme de leite, deixa ele ferver e vai botando os queijos já ralados e mexendo bem. Após eles derreterem bem, você bota no liquidificador ou no mix pra bater, pra que crie um creme mais homogêneo. Finalizamos aqui o prato. Agora é hora de provar, né? Então por favor, Luísa. Depois finalizado o prato... Dona Luísa vai... Dona Luísa e você. Esse eu aprendi. Maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. Depois dessa experiência incrível de fazer as ostras, seguimos em direção a Cuiarana para fazermos a travessia pra Praia do Pilão. Chegamos agora aqui em Cuiarana e a gente vai fazer a travessia pro Pilão. E pra mostrar as belezas do Pilão, convide a Lohana pra fazer o ensaio comigo. Oi, gente. E tal, Lohana? Estou muito ansiosa pra conhecer. É um lugar lindo que vocês vão adorar e a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Música Chegamos aqui na Praia do Pilão. Paraíso. Bom, pra chegar aqui são mais ou menos 20 minutos de travessia de barco de Cuiarana pra cá. E a gente vai mostrar todas as belezas desse lugar e um ensaio lindo. Música A Praia do Pilão pra mim é sempre incrível. Meu avô, ele era um grande entusiasta e apaixonado por salinas. Então, quando eu era muito pequeno ainda, ele me levou pra conhecer. Lembro de um molequinho que foi meu avoado lá, maravilhoso, que foi uma das coisas que me apaixonou. E a diversidade de cenários que tem aquele lugar. Você num momento tá dentro de mandes, em seguida você tá numa praia linda. Você consegue passar por rochas que formam várias piscininhas. É... É... É indescritível. É lindo demais. Hoje nós conhecemos, como vocês estão vendo, a ilha do Pilão. Uma ilha linda, com muita areia branca, uma ilha quase deserta, onde foi um cenário incrível. A gente fez um trabalho muito bonito. Espero que vocês gostem. Eu quero deixar aqui minha imensa gratidão a toda a equipe, ao mesmo. A todo mundo que tá ainda vindo. Oi gente, eu me chamo Kel Costa. Eu sou maquiador. E hoje eu fui responsável por produzir a beleza da modelo que fez o ensaio fotográfico nesse episódio do meu praia. E quando a gente fala de praia, fala de mulher, o que vem na minha cabeça é beleza. Então pensando nisso, criamos o ensaio fotográfico valorizando tanto o espaço, a praia, quanto a beleza da nossa modelo. Eu espero muito que vocês gostem. Foi feito com muito amor e carinho. Grande beijo. Quando retornamos a Cuiarana, tivemos a oportunidade de ver um grupo de carimbó local e conhecer um pouquinho da cultura da região. Boa família, chegou a hora de se despedir desse paraíso e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.